Olá clientes e amigos do Guanane Auto Peça Mais uma vez dando continuidade aos vídeos de inspeção, revisão, revitalização Farol da Shinera Indianaps Galera, olha como é que ficou novo esse farol Ainda não está pronto não A gente está fazendo o fechamento aqui com silicone Eu tenho aquela velha mania de falar a gente Mas estou trabalhando sozinho E é isso aí, trazer aqui para o claro para que vocês possam ver O farol foi todo revitalizado, está vendo? E aqui ele está sendo fechado com silicone de forma original Está vendo? Breve, breve aí vocês vão poder ver e acompanhar o resultado deste farol Para a moto Shinera Indianapolis Interessados devem contactar via WhatsApp Prefixo 31, fone 9, 9627, 6566